A maior rede de óticas do Brasil tá fazendo aniversário, ótica Diniz, pra ver você feliz. E olha gente, o presente quem sai ganhando é você. Sabe por quê? Quantas armações por dia tem aqui de graça? Mil armações de graça todos os dias na ótica Diniz. Eu tenho a receita da minha lente monofocal de 0 a 4 gaussos esféricos. R$19,90. Agora tem bifocais. R$49,90. Preste atenção no preço dos multifocais. R$59,90. É muito barato. Quer melhor? Dá pra dividir no cartão. Tem até 10 vezes sem juros. Então vem pra ótica Diniz. Aqui você vai encontrar as melhores marcas, o melhor atendimento. Em Birigui? Bento da Cruz, 409, sala 2. Tem também Araçatuba, São José do Rio Preto, Votuporanga e Fernandópolis. Passa correndo aqui.